E aí pessoal, beleza? Como eu disse no vídeo anterior, quando eu falei sobre a Xuxa, eu disse que iria mostrar aqui na íntegra o vídeo da Xuxa, Kibá literalmente, só que antes disso aí de você assistir o vídeo, peço a você que compartilhe o máximo esse vídeo que você puder, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso ajuda bastante, compartilhando o vídeo também, deixe seu like ou seu dislike, também se você quiser ajudar o canal financeiramente, através de membros, se eu não me engano é a partir de dois meses, de dois e noventa e nove, ou através também com transferência direta, seja pela Pix, Paypal e também PicPay, por essas formas aí, essas três formas, PicPay, Paypal e PicPay, você ajuda com a quantidade que você julgar necessário ou puder, se você não puder ou não quiser, basta você ter a paciência, como eu disse, de assistir esse vídeo e deixar no seu like, compartilhando seu vídeo é muito importante, fica aí com a Xuxa, o seu, pediu arrego, ela pediu arrego depois que ela, ela foi cancelada aí pela militância da esquerda, né, ela ficou com medo aí de perder os contratinhos e resolveu então postar esse vídeo que você vai haver a seguir, um abraço pessoal, tamo junto, até! Oi gente, boa madrugada pra vocês, agora são mais ou menos duas horas da manhã do dia 27 de março, dia do meu aniversário, e antes de dormir eu resolvi falar com todos vocês, porque eu acabei de ler muitas coisas e uma delas foi do Anderson França, onde ele diz que achava que eu deveria falar com as pessoas antes de dormir, você tem toda razão Anderson, por isso que eu tô aqui, obrigada, você foi muito sensato com as suas palavras, e eu tô aqui pedindo desculpa a todos vocês, eu que não usei as palavras certas, pensei uma coisa, pensei muitas coisas, quis falar sobre muitos assuntos e não fugir do assunto que era assunto dos animais, assunto dos maus tratos, pessoas que fazem muitas coisas maltratando vidas, e também fiz a mesma coisa, né? Também julguei, também maltratei, também usei uma palavra que não deveria ter sido usada, então tô aqui pedindo desculpa a todos vocês, longe de mim ter falado de pessoas, algumas pessoas usaram a expressão que eu fui falando sobre raça, sobre negros, sobre presidiários negros, pobres, não me passou nada isso pela cabeça, me veio primeiro pela cabeça uma coisa que eu sempre fico pensando, uma pessoa que estupra uma criança, uma pessoa que fica num presídio, que fica anos ali, poderia pensar em ajudar outras pessoas de alguma maneira. É errado? É errado. Me expressei mal? Me expressei mal. Tô vindo aqui pedindo desculpa a vocês, porque eu sei que a gente tem uma, realmente, algumas falhas no Brasil, uma delas é essa. Quem sou eu pra dizer que essas pessoas estão ali, que devem ficar ali ou morrer ali, quem sou eu pra fazer isso? E se eu faço isso, eu tô sendo ruim, tanto quanto as outras pessoas que também maltratam outras vidas que não deveriam fazer isso. Então, Anderson França, muito obrigada, e a todos vocês que também me julgaram, pré-julgaram, e julgaram certo. Eu errei, então tô aqui pedindo desculpa a todos vocês. Um grande beijo a vocês, obrigada, obrigada, e mais uma vez, vamos pensar de alguma maneira que a gente possa fazer pra não maltratar os animais, não maltratar a vida, o ser humano, quem é vivo, né? É isso, só que eu quis me expressar e realmente foi bem errado. Beijo a todos vocês, fiquem com Deus.